A Polícia Federal está alertando os beneficiários do programa Bolsa Família sobre um golpe que está sendo aplicado por meio de aplicativos de mensagens. As pessoas são atraídas a clicar em um link que oferece um valor adicional para comprar material escolar e correm risco de ter o celular invadido, permitindo que a quadrilha acesse vídeos, fotos e outras informações pessoais também. Veja. Um print de uma página falsa do Bolsa Família no Facebook traz depoimentos também falsos de supostos beneficiários do programa que dizem ter recebido um valor extra de R$ 350,00 para compra de material escolar. A mensagem está viralizando e já chegou em um milhão de celulares no país. Se a pessoa acessar o link que chega com estas mensagens, a quadrilha responsável pelo golpe acessa os dados do aparelho. Cada vez mais estão se aperfeiçoando esses golpes e a pessoa tem que tomar muito cuidado para não ser vítima desses bandidos e ter aí seu celular invadido com infestação de vírus e ter seus dados pessoais, principalmente fotos, vídeos e dados financeiros capturados por esses bandidos. De acordo com a Polícia Federal, tendo acesso aos dados do aparelho, a quadrilha pode capturar informações bancárias, invadir contas e fazer transações, como transferências bancárias, por exemplo. A PF investiga a quadrilha porque se trata de um golpe que utiliza como armadilha um programa do governo federal. Mas caso alguém tenha sido vítima deste golpe, a orientação é procurar a Polícia Civil. Como o golpe é aplicado ao particular, à pessoa civil, cabe à Polícia Civil investigar todo esse tipo de golpe. A Polícia Federal está investigando as quadrilhas por trás desse envio de mensagens porque são quadrilhas interestaduais que atuam não só aqui em Pernambuco como também em outros estados da federação. 70 mil pessoas estão afetadas por esse vírus diariamente, por esse link suspeito. Então a gente sempre orienta o seguinte. Primeiro, desconfie sempre desses links que está recebendo via WhatsApp. Se é o governo federal que está oferecendo a facilidade de 350 reais, procure a página oficial, vá lá e veja se isso está realmente sendo oferecido. De cara, a gente já disse que o governo federal já se manifestou e está dizendo que isso é falso, mentiroso, que as pessoas não devem clicar nesse link. E se fosse o governo federal oferecendo esse serviço à população, o caminho seria outro para que você buscasse informações. Através desses links, acredito que não, o caminho seria outro, principalmente pelas escolas, a começar das unidades de ensino.